Cadê a filha da mãe? Eu quero conversar com ela dois minutos, papai. Papai sai agora? Papai sair? Então o papai vai sair. Mas olha, eu já volto, tá bom? Tá. Eu vou ali pra fazer o seguinte, gente. Eu vou... Vou me elogiar no espelho. Olha o papai engraçado. Olha o papai engraçado. É a cara do pai. É a cara do pai. Papai engraçado demais. Santa, você tá maluca? O que é? Você tá fazendo tudo errado? Eu vi ali você malhando, fazendo careta. Claro. Você tá louca? Malhar é o ó... Prefiro até voltar pra cadeia, sabia? Lá tinha o solzinho do meio-dia. Voltar pra cadeia. Que volte pra cadeia, você vai voltar. Você se liga, hein? Você presta atenção. Você faz o que tá no roteiro. É pra você fingir que você ama malhar. Pro idiota do Miltinho passar a academia pro meu nome. Entendeu, sua burralda? Hum... Que foi? Ai, mamãe. Hã? Sabe o que que tá acontecendo? O quê? Eu tô achando que você tá me tratando meio mal. Como assim? É. Ai eu tô pensando, assim, em mudar os planos. O que é isso, garota? Você tá ficando maluca, é? Você vai fazer o quê? Hein, garota? Que isso? Papai! A mamãe tá falando o que eu tô fazendo. O que que é? Olha! Cara, para comigo. Vem cá, vem cá com o papai. Vem. Vem cá, não paja. Eu não fiz nada disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Menina, essa menina Milena já fez de um tudo nessa vida, hein? Veja isso. Namorada de Murilo Benício. Passeadora de cachorro de Anitta. Neta adotada da Grete. Coitada da Grete. Assistente de palco da TV Senado Cruz. Descredo. Seguidora do Henrique Cris. Ela já foi uma Henrique Cris Tete. Fez figuração no clipe do El Tio junto com Bela Gil. Já foi babá de MC Melody. Fez dublê de Carminha Avenida Brasil. Foi o papai da Carreta Furacão. Ih, faltou golpista. Isso eu faço questão de incluir. Golpista. Enter. Desembucha, doutora Marcia. O que que você descobriu? Então, que essa tal dessa Milena, ela foi mulher kiwi. Odeio kiwi, sabia? Me da zia. Como é que é, hein? É isso. Eu descobri outras coisas muito mais cabeludas, que eu não posso falar aqui porque não convém. Não, mas eu vou achar que o papai... Achei! Está aqui a prova de que Milena é uma golpista. Então, ela não é filha do Miltinho? Nem da Estela. O quê? É isso que eu falei. Olha só, gente. Olha só, com essas provas aí, não tem como o Miltinho duvidar. Tá mais cara do que já a revelação. Queridas! Cheguei! Gente, é o seguinte. Eu resolvi me assumir. Já estava mais do que na hora, hein, Marcelo Cerrado? Gente, me assumir como pai. Pai que é pai, tem pochete e a pancinha também. Fica com pancinha. Olha só, é o Miltinho. A gente precisa te contar uma coisa, querido. É, precisa. É, mas olha só. Tem que contar o seguinte. Charutos. Para minhas amigas queridas, já que eu não pude dar charutos no nascimento da minha filha, O que eu estou dando agora para vocês? Não, obrigada. Planejo viver um pouco mais. Boa! Muito bom. Estou tão feliz, gente. Estou tão feliz. Ser pai é demais. Estou tão feliz. Vou contar uma coisa para vocês. Hoje é um dia de felicidade para mim. Nada vai me abater. Falando nisso, o que você queria me contar mesmo? Então, eu trago verdades. Não, não, não. Vocês me tiraram lá da mistério. Agora eu vou falar. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Uma que te leva para jantar e avisa que você está com a couve no dente e a outra que não avisa. Eu aviso. Estou com a couve no dente? Não, mas sua filha. O que é isso? O que é isso? Calma aí! Calma aí! O que está acontecendo aqui, gente? Eu vou te colocar de castigo. Feia. Seu melhor amigo e a sua filhinha de... Não, não, não. Brunnero, você é meu amigo. Isso. Você é minha filha. Isso aqui é sangue do meu sangue. Meu tio, essa menina é uma golpista. Olha a cara dela. Essa menina é uma ingênua. Olha aí, vem cá. Que ingênua? Que ingênua aqui é só você, meu tio. O que é isso, Bruno? Eu não vou contar, não. Eu vou falar. Olha só. Olha aqui para mim, cara. Nada a ver. Essa menina é uma golpista. Ela não é. Não é golpista. Tanto até que eu tenho aqui na minha bolsetinha. Um papel para o meu papai lindo assinar a passão da academia para o meu nome. Golpista! Que? Essa daqui é uma golpista. Ela é golpista? Ela não é minha filha. Ela não é sua filha. Mas como assim? Para poder roubar a academia? A única que pode dar golpe aqui sou eu. Egoísta. Sempre foi fez da cadeia. Cadeia? Roubava dentro da cadeia. Não quis fazer a tatuagem da gangue. Você te... Roubava o canivete de Kelly. Não queria emprestar para a gente fazer uma unha, fazer uma cutícula. É isso. Ruim. Cansei desse golpe. Que isso? Cansei dessa roupa. Cansei dessa bolsa da 25 de março. Que isso? Bora! Vamos filha! Outra! Quer saber? Chato! Não! Não!